Faça o amor, não faça a guerra Não faça amor Faça Brodersia É mais bom, fica de cria Pois ser maluquice Não é burrice Pois é tudo bom, não é marrom É tudo assim, fica a mim Para com isso Esquilho, por favor Pelo amor Meu Deus Meu Deus Isso É um frangimento Eu sou quem Deus me respeita Falou Entendeu? E se não falou Fala mais Eu quero uma paz Pelo amor de Deus Deus Aconteceu de tudo Esse é o skate hashtag 4 Meu amado Vou finalizar assim Vou finalizar Eu Meu mesmo Com o eterno Beijo no mago Mua Eu sou quem 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 eu Obrigado.